Esse Exastos and Rights questiona a política, bancada, governo, ralo, alteração, lei número 1, barra, reunir o acia, com a eleição no mandato, Comissão Anticorrupção. Oficial programa Esse Exastos and Rights, Inocêncio Xavier confirma. Deputado parlamentar, la ira sentido Estado, barril e comissário Fung, onde continua a liderar a Comissão Anticorrupção CAG. Inocêncio Xavier Ractuir, do agora a discussão e o Parlamento Nacional, la ira resultado, barcandidato José Ximenez, tamba deputado Cira Lapriense Coro, ira plenária. Ba Inocêncio Xavier, atorralo alteração, bala e cac, precisa consenso e o Parlamento Nacional, rodilabela e ratudo presidência, la diac, ira futuro. É um desastre, quando o governo, o governo, a lei, o regimento do Parlamento, a redução, a maioria, a minoria simples, a comissária. Tua Inocêncio Xavier, bancada oposição, walk-out, disciplinária, barril e comissário CAG, adensam manifestação política. Tamba lá concorda com o candidato ex-procurador-geral José Ximenez, nebe, designa o seu governo. O partido, se a deputada cira, há o acto político, há o gesto, o manifesto político, há insatisfação, o candidato nebe, apresenta o seu bancado ao governo. Nebe, la bela lori, bancada ao governo, o candidato me obriga, a oposição, a tutoria, a bancada, nem a oposição. Entretanto, bancada ao governo, iniciou no projeto alteração lei, onde muda artigo rito, quando a barrilha, comissário CAG, no artigo, sanulo, recebida, quando a mandato, comissário CAG. Hora, gênero, comissão A, ralou na audiência pública, no ralou na apreciação, onde avança para o debate de generalidade, especialidade no final global, e na semana oi. Manuel Guzmão, Domingos de Deus, RTTL. A tu reta informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se e rekanal RTTL, e deixe botão notificação. For comentário, na fã e tuta, na mídia social CiraCelec. Tira-se, look. Tira-se, look.